Vamos falar um pouco de suplementação hoje. Ainda existem muitos mitos em relação a esse assunto. Eu já vi pessoas dizendo que o uso prolongado de suplementos faz eles perderem seu efeito. Cara, olha o tamanho dessa besteira. É como você dizer que se você comer o arroz todo dia, ele vai parar de te nutrir. Seja creatina, whey, BCAA, qualquer outra coisa, você pode e deve usar o ano inteiro. Inclusive, deve-se usar nos dias que você não treina também, né? Lembre-se que é fora da academia que o seu corpo se reconstrói e se hipertrofia. Os suplementos no dia de descanso são muito bem-vindos. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma